Eu vou pedir para o churrasqueiro passar o avental para o Sasha. Opa! Isso, me diz quem é que está ao ponto. Pronto para chegar lá na final. Ao ponto, ao ponto, ninguém está. Todos nós somos seres humanos, eu vejo todo mundo aqui errando o tempo todo, inclusive eu errei muito, e eu acho que é muito importante a gente reconhecer nossos erros. Mas um jogador que eu acho que está se mostrando de uma forma muito humana e mostrando diversos lados é o Yuri. Eu acho que ao mesmo tempo que ele é um cara divertido, ele se emocionou várias vezes, ele me apoiou quando eu precisei do apoio. Então, se eu tiver que pegar alguém para poder falar bem hoje, sem dúvida nenhuma, é o Yuri. Yuri, pode pegar seu espetinho ao ponto aí, pelo menos um. Tem dois que passou do ponto aí na mão e um ao ponto. E agora me diz, na sua opinião, Sasha, quem passou do ponto? Muita gente, Dri, muita gente. Poderia falar do Zé Love, mas já falei dele 500 vezes, que é um cara extremamente baixo, me desrespeitou várias vezes, inclusive o que ele fez comigo no dia da formação da roça, foi horrível. Poderia falar da Gisele, que passou a semana inteira articulando votos contra mim, criando narrativas falsas, pegando as pessoas que eram minhas amigas e jogando contra mim. Mas hoje eu vou falar da Suelen, que é uma pessoa que assumidamente virou as costas para mim com medo de se queimar. Ela disse que... Vai, faz seu show. Ela disse que ela não ia se afundar por causa de ninguém e aí virou a cara e se mostrou uma falsa amiga. E aí começou a levantar uma série de pautas que não existem contra mim, desde o dia da formação da roça até hoje. Então, em vez de ela assumir que ela não quis ficar do meu lado com medo de se queimar, ela começou a precisar inventar uma série de pautas, dizendo que eu tentei diminuir ela, que eu tentei manipular ela, que eu tentei chamar ela de maluca, para tentar justificar um erro que ela teve, em vez de simplesmente assumir e pedir desculpas pelo erro dela. E isso está muito cansativo, está passando muito do ponto. Vai ser pior, viu? Tá bom. Eu quero ouvir você agora, Su. Me diz como é que você recebe essa direta do nosso churrasqueiro. Então, Andri, de verdade, eu não me importo muito com o que ele pensa sobre mim, se eu passo ou não do ponto, porque de repente eu estaria ao ponto se eu concordasse com todas as graças que ele vem fazendo durante essas três semanas. Sim, aqui a gente tem câmeras filmando a gente, então o Brasil sempre viu ele tentando podar o meu jeito, dizer como eu deveria me comportar, porque ele estava preocupado como as pessoas poderiam estar me vendo. Quem está vendo aqui nessa casa todos os dias, que é o público, vê muito bem as coisas que acontecem e sim como eu reajo. Então, eu não me importo. Realmente, para ele, eu sempre vou passar do ponto. E é assim que eu quero que ele me veja, que eu sempre vou passar do ponto. E eu vou ser baixa com uma pessoa que tem um comportamento como ele tem. É isso, viu? Podem voltar para os seus lugares, não larguem os espetinhos, eles serão importantes para vocês. E o Sasha vai passar o avental de churrasqueiro para a Gisele. Muito bem, agora temos uma churrasqueira na área que vai dizer para a gente quem ela acha que está no ponto, que pode chegar na final, que está jogando delícia. Luana, vou colocar um sorriso nesse rosto. Ela, às vezes, passa do ponto, mas todo mundo aqui passa, né? Quem não erra? Olha, passar do ponto aqui é difícil, hein, Dri? Porque o povo gosta. Vem, Fê. Não quero sabonetar, mas eu quero te pedir desculpa das vezes que eu passei do ponto e agora eu estou aprendendo a lidar com o seu jeito e eu estou gostando de você. Obrigado. Eu também passei no ponto te mandando tomar naquele lugar quando você me encheu o saco, mas eu também, eu sei que eu tenho um jeito difícil, que eu me excedo, mas a Lu mesmo já me excedi com ela às vezes. Eu, tipo, sou aquela pessoa que eu não guardo rancor, eu resolvo as coisas na hora e só guardo rancor com quem merece. Tá bom, obrigada. E é isso. Não entendi. Tinha outros momentos para você pedir desculpas, Gi. Agora é a hora de ser direta, de me falar quem é que passou do ponto. Mas eu queria te, nesse momento, domingo, a família brasileira está vendo. Então eu vou dizer o seguinte, na sua opinião, o Fer passou do ponto e na sua opinião, quem está ao ponto é a Luana. Então o Fer, na sua opinião, está pronto para sair. Então os dois podem voltar para o lugar, não larguem os espetinhos e a Gisele vai passar o avental de churrasqueira para a Luana, inclusive, que está aí do seu lado. Então, eu gostaria muito de dar esse ao ponto para a Gisele, para a Júlia, para a Camila, mas hoje eu vou dar para a Ju. Eu acho o jogo dela super coerente, ela é muito educada, elegante, ela não ataca as pessoas, sabe? E eu fico mal quando as pessoas são grosseiras com ela. Ela é muito boa. Muito bem, está aí, pode pegar seu espetinho ao ponto, Júlia. E agora a gente quer saber, na sua opinião, quem passou do ponto e está fazendo hora extra aí na sede. Eu acho que quem passou do ponto em uma situação foi o Isaac, apesar de eu gostar muito dele. Então, eu tenho uma troca muito legal com o Isaac, mas teve uma fala que eu não gostei, né? Ele disse que Yuri pediu desculpa à Gilzão e que ele foi falso, disse que ele só pediu desculpa porque ele tinha interesse em levar Gilzão para o nosso grupo e não foi isso. Da mesma forma que Gilzão pediu desculpa aqui à Yuri no ao vivo, eu sei que foi de coração, porque eu tenho Gilzão como um grande amigo meu, eu sei que o pedido de desculpa de Yuri também foi de coração. Não estou passando pano para as atitudes de Yuri, porque eu não concordo com a grosseria dele, com a forma defensiva que ele está lidando com o jogo, mas é o jeito dele, né? Cada um se responsabiliza pelas suas atitudes, mas eu não gostei do que o Isaac falou. Acho que quando a gente vai falar de terceiros, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque a gente não sente o que o outro sente, né? Acho que as pessoas aqui, elas são humanas sim, são boas sim, mas sempre vão passar do ponto, né? O estresse do jogo. É isso. É isso, Luana. Agora eu quero ouvir o Isaac. Quero saber como é que ele recebe esse espetinho aí passado na mão. Me conta. Então, eu recebo isso de uma forma que é o seguinte, aqui dentro tem muitas pessoas aqui que gostam de falar que as pessoas devem pedir desculpa, gostam de dizer que as pessoas devem se comportar bem, quando uma semana atrás todas se comportaram mal e todas passaram o ponto, todas foram da forma que quiseram, daí quando é a vez do próximo, tem que ser de forma respeitável. Então, isso eu acho um pouco de hipocrisia, porém, é a opinião dela também, não tenho nada contra, está tudo certo. Então, é isso. Podem voltar para o lugar de vocês. Agora vai passar o avental de churrasqueira, vamos ver para quem. Para a Júlia, olha aí. Para a Júlia que está do seu lado. Júlia, você então é que vai comandar essas churrasqueiras agora. Pode colocar esse avental. Conta para a gente. Vou falar de várias pessoas aqui que estão comigo, que eu vejo que estão ao ponto, mas eu vou falar da Flora. Que eu acho que é uma pessoa que ela é muito coerente em tudo que ela fala, é muito bem posicionada, ela sabe reconhecer todos os momentos em que ela também passa do ponto, mas é uma pessoa que joga muito limpo. Não que eu não passe do ponto. A pessoa que, na minha visão, eu acho que passou do ponto comigo, eu vou chamar o Zach por uma situação específica que aconteceu, que ele falou agora um pouco de hipocrisia, e eu acho que foi um pouco contraditório ele ser uma das pessoas que falou sobre brincadeirinhas, provocações. Eu, particularmente, nunca fiz uma provocação com ele, e eu fiquei sabendo por uma pessoa, um aliado meu, que no dia, na minha primeira delegação de fazendeira na quarta-feira passada, ele foi uma das pessoas que estava instigando as pessoas a não fazerem o trato para que eu fizesse e ocasionasse punição para a casa toda. Então, como eu não fiz nenhuma provocação com ele, e eu fiquei sabendo que ele fez comigo, que estava gritando ali de cima para a fazendeira fazer, eu acho que foi a única situação que eu posso apontar. Eu acho que as câmeras estão aí, né, para mostrar o que ela está dizendo, e se ela tem certeza disso, independente de outras pessoas terem falado para ela, está certa. Só que eu acho um pouco estranho isso, inclusive porque, nas nossas vezes de fazer o trato e tudo mais, a gente dá o sangue, a gente faz mesmo, porque, como já foi dito isso, os animais não têm culpa. E outra, é muito gostoso trabalhar lá embaixo, eu acho que muitos do grupo desse também têm essa noção também, porque é muito bom mesmo. Então, se ela tem certeza do que ela está falando, obrigado por isso, Petinho, só que eu acho que está equivocado demais isso. Não, tudo bem, a gente pode até conversar depois, mas eu tinha só que apontar alguém, e foi uma situação específica só. Agradeço, Petinho. Ok, belezinha, gente, não larguem os espetinhos, voltem para os lugares, e a Júlia agora vai passar o avental para... Fernanda. É, ao ponto, vou dar para o Albert. Aqui. Gosto muito do jogo do Albert, acho ele muito sincero, acho que ele visualiza tudo antes de falar, e é isso. Ao ponto. E passou do ponto, eu poderia dar para os três ali, mas não quero dar mais minutos para eles aqui, já chega deles. Vou dar para a Vanessa, que passou do ponto da hora de dormir, só dorme. Ah. É essa a justificativa? É. Muito boa. Sou eu que estou falando, então. Ó, dorme demais, não está acompanhando muito o jogo, eu queria que ela acompanhasse mais o jogo, porque eu gosto dela, porém, só está dormindo 12 horas por dia, né, Vanessa? Não, não é isso tudo. E está passando do ponto na cama. Eu tive uma briga com a Fernanda e com a Babi, que depois a gente conversou e está bem, mas a partir daí eu não fui mais a mesma pessoa, assim, aqui. Mas eu estou me esforçando, e estar aqui é muito difícil. E às vezes para eu fugir um pouco dessa dificuldade, eu durmo um pouco, mas não quer dizer que eu não esteja presente. Muito obrigada, podem voltar para os lugares. Vamos lá, Fernanda, você vai passar o seu avental para o Juni. Toma. Juninho, você é bom de churrasco? Opa, opa, sou sim, ajudo, vai lá, corta, psss, tá bom, põe, pá, pá, pum, quem quer, só assim. Só assim da Adriana. Então vai lá. Zé Lopes, Zé Lopes é o ponto. É um cara que tem tudo para ir para a final, a galera gosta dele no grupo, a gente admira o jeito que ele fala, a gente dá razão para ele, por mais que tenha dois grupos, tem dois lados, um acha que está certo, o outro acha que está errado, mas eu acho que o Zé Lopes está pronto para ir para a final, é um grande cara aqui, eu gosto muito dele. Já fui fã dele, mas hoje eu estou vendo ele, conhecendo ele pessoalmente, eu vejo que ele é uma grande pessoa, um grande cara. Obrigado. Saiu do ponto, Suelen. Suelen está muito animada, ela está querendo falar, 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 então já bota ela no meio, acho que ela está nos dias dela. Não estou não, já passou já, se você está preocupado com o período. Não estou preocupado, não estou, na verdade, deixa eu falar, estou na minha vez de fala. A Suelen eu estou descobrindo aqui no jogo, é uma pessoa que eu sempre achei muito forte, mas na verdade eu estou vendo um lance dela muito injusto, assim, que acho que ela quer falar, tá ligado? Teve uma punição aqui, que ela, quando a Flor tomou, foi a primeira punição sua, Flor? Não. Segunda, a Flor tomou a punição, ela ficou gritando, assim, ninguém tinha reclamado de punição nenhuma de ninguém, até então. A Suelen, ela fez, ela ficou um tempão, enquanto a Flor estava chorando, ela ficou gritando, enquanto ela estava fazendo alguma coisa, que você só fala alguma coisa aqui, quando você está fazendo. Quando você está lavando louça, você fica brigando que ninguém lava louça, quando você está varrendo, você fica gritando que ninguém está varrendo. É mesmo? É. Meu Deus. Dá licença. É que está abrindo o olhão. Você ficou, brigou com a Flor, falando que nunca se viu uma punição, eu nunca fiz nada e tal. Passou um dia ou dois, acho que foi um dia seguinte ou dois dias, você tomou a mesma punição, do mesmo jeito, e cara, pelo menos eu não vi você pedindo desculpa para ninguém, cara. Alguém pediu, ela pediu desculpa para alguém? Cara, eu assim, de todo mundo que tomou punição aqui, eu não tomei nenhuma, você foi a única, que foi assim, não pediu desculpa, e assim, foi super grossa, eu não sei o adjetivo que fala, assim, mas assim, a deusa, a deusa, a deusa, a deusa grega, a deusa do Olimpo, tipo, e assim, é a mania que você tem de falar assim, hoje eu não quero que ninguém, nem quero ver alguém falar, quero ver quem tem a audácia de votar em mim, essas, alguém já ouviu isso aqui, alguém já ouviu isso aqui, então, então assim, eu vou falar uma coisa, cara. Já falou várias. Tá bom pra você? Eu já passei o ponto. Se quiser parar. Não, pra mim, eu só queria te me expor, porque assim, o que eu tô sentindo, cara, é que você tá querendo, você tá procurando alguma coisa, você tá querendo achar alguma coisa, e assim, eu tô me expondo, porque assim, eu tô me sentindo muito, é desconfortável. Vou bater lá, plim, 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 plim. Chega, já passou, pronto. Então, Odri, eu tenho o meu jeito sim, reativo, acerto o tipo de situação, todo mundo aqui que convive comigo, nunca vi eu acordando, xingando alguém, ou me estressando com alguém assim, à toa. Eu faço as coisas na casa, sendo que tem 20 pessoas pra fazer também, é claro que ninguém é que é obrigado a tá fazendo todos os dias. Aqui a gente tem pessoas que reclamam de organização, de comida, e eu não vejo esse estresse todo, né, chamar pessoas de agressiva, seja lá o que for. Eu não preciso também aqui estar agradando alguém, recebi punição durante três semanas sem tomar nenhuma, todo mundo pedindo desculpa e tudo mais, pessoas que também pediram desculpa e que choraram diante das suas punições, lê manual, diariamente, a todo momento, eu tenho o direito de reclamar, se ele não quer reclamar, isso é problema dele, se ele acha que tomar punição precisa pedir desculpa, isso é um problema dele, a forma que ele joga e que ele vive aqui dentro é um problema dele. Mas assim, Dri, é isso mesmo, eu sou uma pessoa que eu tenho esse meu jeito, não vou mudar porque o Juninho, ou o Saja, ou seja lá o que for, quer que eu mude, ele também tem esse jeito dele também que não me agrada, sendo que é o problema dele, é a vida dele, o jeito dele, ele vai jogar do jeito que ele quiser e pronto, entendeu? Se ele tá cansado de mim, é só ele pegar e ir embora. Ok, gente, é isso. Vamos seguir, obrigada Sui, obrigada Zé Love, Juninho, você vai passar o seu avental, vamos ver pra quem. Vamos ver quem vai sair aqui na minha mão, é a própria Sui. Sui, é você mesmo que vai seguir aí na churrasqueira, agora sim, vai tocar o churrasco. Bom, vamos lá. Ah, deixa assim mesmo, tá ótimo. É, pra mim uma pessoa que, ao ponto, é a Florinha. Vem, minha irmã. É o equilíbrio. É, gente, é um equilíbrio aqui, é engraçado assim, algumas coisas que acontecem, mas a Flora, ela é bem cuidadosa pra falar comigo, né, ela entende muito bem o meu jeito, como a Gisele também. E isso, pra mim, me agrada bastante, né, porque a gente precisa entender mesmo o jeito das outras pessoas. Mas tem gente que acha que as pessoas têm que viver num quadrado que é mais confortável pra elas. E pra mim, quem passa do ponto, sempre passa do ponto, é o Sacha. Até mesmo antes, né, dele ser uma pessoa que a gente convivia de uma forma amigável, eu sempre debati muito com ele, porque ele queria me colocar de uma forma que fosse mais agradável aos olhos dele. E não analisava o porquê que eu estava discutindo sobre alguma coisa. Ele nunca chegou pra mim e falou bem assim, nossa, Sueli, realmente isso que você tá falando realmente tem coerência, porque a gente tem outras pessoas aqui que reclamavam das mesmas coisas, acabavam expondo as coisas de uma forma muito mais agressiva, e é muito fácil colocar o estereótipo, o meu estereótipo, como uma mulher agressiva. Sim, eu tenho o meu jeito de falar, como eu sempre falo, não vou mudar por causa de ninguém, mas a gente tem que entender o começo e o meio e o fim de certas situações. E o Sacha, ele sempre foi essa pessoa, sempre passando do ponto comigo e eu falando pra ele, amigo, não precisa ficar toda hora reafirmando uma coisa, você nunca analisa realmente o que está acontecendo. E isso me chateava, né, até que chegou um momento que pra mim não deu mais, quando eu percebi que não era uma percepção só minha, e sim de outras pessoas. E é claro, eu não poderia sujar o tudo que eu sou lá fora por causa do charme de alguém que está preocupado comigo. É isso. Isso não é verdade, né, eu tinha a Suelen como minha melhor amiga aqui dentro da casa, e durante muito tempo ela me fazia críticas, eu fazia críticas pra ela, porque a gente tava tentando se cuidar e se ajudar no jogo, né. Engraçado que ela realmente teve esse toque de que eu estava falando tudo isso, depois que a Larissa apareceu... Não, sempre falei. Deixa eu terminar de falar, Suelen já falou bastante, deixa eu terminar de falar. Não, mas eu sempre falei. Tá bom, posso falar? Não vem falando dessa casa de santo, não, deixa eu te ser sons. Bom, e aí quando teve a dinâmica do Faro que a Larissa colocou as placas em mim, ela teve um estalo e ela decidiu... Deixa eu terminar de falar, Suelen, pelo amor de Deus, respeita, cara. Eu deixava sozinha que eu não desbeixo, macho. Então é isso, cara. Eu saía daqui quando ela falava sozinha. Então esse é o tipo de atitude que eu tentei sempre falar pra ela, que eu achava que era de respeitosa, que ela não deixa que vocês falarem. Mas assim, diversas vezes eu concordei com várias coisas que ela disse, eu tinha ela como amiga, e aí, de fato, ela tem um jeito que assim, eu nunca quis tentar podar ela, eu tentei, a gente era amigo, e eu tentava dizer pra ela coisas que eu tinha com percepção, que eu continuo tendo e cada vez tá ficando mais evidente, que ela se excede em diversas formas de se manifestar. E assim, eu acho que é uma coisa que é nítido pra casa inteira. Você fica falando alto pra caramba, pra todo mundo ficar ouvindo, fazendo show, em vez de simplesmente falar uma pessoa com uma coisa que você pensou pra alguém, isso não é legal. Tá bom, é isso, né? Já foi? Esse é o tipo de falta de respeito que a gente vê diariamente, ela não deixa ninguém falar, ela tem que falar mais alto que todo mundo na casa, e é isso. Então se você acha que você tá certa, continua com o seu jeitinho. Eu estou mesmo, muito obrigada. Só um pouquinho, Sueli, que você precisa passar. Gente, só lembrando que nós vamos pro último churrasqueiro, hein? Vou chacoalhar aqui de novo essa urna. Deixa eu perguntar pra diretora se eu posso pedir pro Cauê, que tá aqui do meu lado, sortear esse último nome. Posso? Então vamos lá, Cauê. Último nome é todo seu. Gui, é sua vez, Gui. Vamos lá, Gui. Uh, boa, delícia, valeu. Rodrigo, vamos lá. Tem algumas pessoas aqui que eu acho que estão ao ponto. O Sidney é uma pessoa do outro grupo que eu acho ponderada, eu podia dar pra ele, mas eu acho que eu vou dar pra Camila. E de uns tempos pra cá eu tenho visto algumas atitudes dela, ela é uma pessoa muito coerente com o que ela acredita, com a verdade dela. É uma pessoa super educada, que às vezes a galera confunde posicionamento, opinião com má educação, né? Com tentar humilhar o outro, enfim, a gente vê isso aqui quase que diariamente. Então acho que a menina tá ao ponto com a verdade dela, com a coerência dela. E passou do ponto, é difícil, mas na verdade é bem fácil dar pra uma pessoa que passou do ponto, eu vou dar pra Fernanda. Ai, ai. Vocês não viram o disco, gente, meu Deus. Bom, não, é porque não tem como virar o disco, Fernanda. Não tem como virar, seus atitudes aqui são realmente vergonhosos. Você é uma pessoa que eu olho pra você, eu não consigo enxergar nada, não consigo enxergar conteúdo, não consigo enxergar a verdade. É uma pessoa mal educada, é uma pessoa que inventa coisa aqui dentro, que ela tira da cabeça dela sobre diversas pessoas. É uma pessoa que, com licença, é uma pessoa que pega a conversa pela metade, inventa coisas pra outras pessoas. Então eu acho que isso realmente é um jogo sujo, acima de tudo. E acho que é isso, é uma pessoa que tá passando o ponto ao máximo. Ok. Posso falar? Pode falar sim, Fernanda, vamos te ouvir. Então, se prezam muito aqui, né? Se prezam muito por falar na cara, mas se estiver falando do meu grupo, do meu lado, eu vou falar pro meu grupo, eu não faço leve-trás, eu só levo pra eles. O Sidney estava aqui trocando ideia com o Sasha, do nada o Yuri e o Gui falando assim, ó lá o Sidney se retratando só porque o cara voltou. O Sidney chegou... Tem câmera, meu filho? Mentira. Tem câmera. Tem câmera. Tem câmera, Yuri, tem câmera. Eles estão se retratando. O Sidney sempre teve o posicionamento que ele teve. O Sidney se retratando, as palavras... Vai deixar eu falar, gente? Mas você tá mentindo. Cadê a educação? Mas você tá mentindo, Fernanda? Como eu vou mentir? Você tem câmera ali na sua cara, meu querido? Você tá mentindo, Fernanda. Tá bom, escuta. Eu digo em alto e em bom tom pra você que você tá mentindo. Eu que sou sem educação. Eu que sou sem educação. Enquanto você não terminar, eu não vou falar. Não, mas você tá mentindo. Escuta. Ele está... É, puxa aí nas câmeras que você vai ver. Eu adoro falar isso. Ele falando exatamente. O Sidney se retratando porque o cara voltou. Estou se retratando e eu falei, não é o Sidney. Vocês estão se retratando, galera. Não, mas ela tá mentindo, Zé. Então, desculpa. Por favor, desculpa. Então, vivem falando que eu sou a mentirosa, mas não tem coragem de falar na cara do Sidney porque eles acham que ele é um cara de posicionamento forte. Quando ele chegou, eu falei, fala na cara do Sidney, então, o que vocês estavam falando. E aí não falaram. Aí eu que sou a mentirosa, que inventa. Esqueceram que estamos na câmera dele, ó. Eu falei. Então, e como que era a mentira? Eu falei que ele estava... Aí ela tá se contradizendo a todo. Eu falei que eu estava falando do grupo, só que bem na hora o Sidney estava falando. E o Sidney, pra mim, eu tenho maior empatia pelo Sidney e ele não faz parte do grupo. A partir do momento que vocês forem sem educação e ficarem interrompendo, eu não vou falar. E o Sidney sabe disso, que eu já falei pra ele. E depois a gente foi conversar e ficou tudo certo, ponto. É isso, gente. Eu agradeço ao churrasqueiro. Obrigada, Camila, Fernanda. E agora, eu quero repassar quem recebeu os espetinhos vermelhos. Levantem pra mim os espetinhos vermelhos. Só pra eu entender. Quem recebeu o espetinho vermelho? Yuri, Suelen, Fernando, Zaki, Vanessa e Sasha. Esqueci de alguém? Não, né? Fernanda. Agora, o que me interessa agora são os verdes. Levantem os espetinhos verdes, por favor. Vamos lá. Quem recebeu o espetinho verde foi Yuri, Luana, Flora, Júlia, Camila, Sidney, Albert e Zelop. Bom, agora eu vou contar pra vocês como é que é a nossa dinâmica. Preciso contar. Pra vocês que foram considerados bons jogadores e receberam mais espetinhos verdes, quem foi, quem foi, quem mais recebeu o espetinho verde? Se eu não me engano, aqui na minha conta foi a Flora e foi o Zelop, certo? Dois espetinhos pro Zelop, dois espetinhos pra Flora. Vocês vão dividir o prêmio de 20 mil reais, 10 mil reais pra cada um do nada. Que delícia, gente. Foi bom esse negócio, hein? Foi gostosinho, hein? Aí sim, ó. Valeu. Muito bom, muito delícia, gente. Peões do meu coração, muito obrigada pela entrega. Vejo vocês daqui a pouquinho, depois do domingo espetacular. Deixo aqui meu beijo. E não esqueçam que amanhã tem prova, hein, gente? Tem prova de fogo, turma. E eu quero todo mundo animado. Meu beijo, meus amores. Oi, Luiz, obrigada. De nada, cara, Luiz. Tchau, tchau. Ai, gente, foi muito bom. Foi um prazer curtir o Última Chance aqui, direto da fonte. Mas semana que vem o dono de tudo tá de volta pra botar o fogo pra atorar lá em Itapcirica. Eu quero te agradecer, Cauê. Obrigada. Valeu muito, querido. Boa sorte. Brilhe muito aqui fora. Obrigado, Adri. Obrigada, gente.